E aí, galera? Sabe como se preparar para o Enem? Acompanhe o Raio-X do SAS, que linguagens e códigos você vai se garantir! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Flávia Barbosa e estamos aqui com o Raio-X do Enem do SAS para ver o Top 5, os 5 assuntos principais para você na prova de linguagens e códigos, ok? No quinto assunto, temos variação linguística com 8,1% das questões, 59 questões de 2009 a 2017. Dentro desse tópico, dê uma olhada especial para variação regional, variação social e variação temporal. E isso pode ser trabalhado com você, tanto no reconhecimento dessas variações, quanto em perceber como essas variações estão adequadas à construção de personagens ou a patrimônio cultural, identidade cultural. Um exemplo de questão aí nas variações linguísticas, a gente tem essa questão do Enem de 2014, tá? E o próprio comando já deixa bem claro essa ideia de reconhecimento da variação. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é... É. Vamos agora para o quarto assunto, que é gênero textual, com 8,6%, 63 questões, de 2009 a 2017. Dentro desse tópico, você presta atenção, dá uma olhada especial para função social, gêneros jornalísticos e gêneros populares. Tanto no reconhecimento desses gêneros, quanto na função social que eles vão ter dentro do suporte, os elementos que interferem, interlocutores e a relação com a sociedade. Um exemplo aí é o Enem, a questão do Enem de 2011, em que você tem também no comando, bem especificado, o reconhecimento do gênero. Por suas características formais, sua função e uso, o texto pertence ao gênero, e aí temos os links. O terceiro assunto, leitura e artes com 12,1%, 88 questões. Nesse assunto, uma atenção especial para vanguardas europeias, arte urbana e teatro. Um exemplo aí de questão, nós temos do Enem de 2016, com um mural, que é dentro do perfil de arte urbana ou arte contemporânea, em que você pode ter também o grafite, enfim, mais vanguardas, cuidado e com o teatro, tanto a estrutura do texto quanto a construção do cenário. O segundo assunto, estrutura textual e análise do discurso, 18,5%, com 135 questões até agora, tipos textuais, progressão temática, estratégias argumentativas e recursos poéticos, são links especiais dentro desse assunto. Um exemplo, nós temos aí a questão de 2017, também no comando, você vai ver bem especificado, essa questão trabalha com progressão temática, especificamente, promovendo a progressão do tema, como nós temos no comando da questão. E o primeiro assunto, é um especialíssimo, com 30% das questões, 219 questões de 2009 a 2017, leitura e interpretação de textos, atenção para recursos verbais e não verbais, comparação entre textos, questões que têm texto 1, texto 2, tenha cuidado, às vezes os distratores colocam o assunto apenas de um texto e leva você ao erro. Inferência e TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. Um exemplo aí, a questão do Enem de 2009, tá? Na comparação dos textos, com texto 1 e 2. Então, gente, é isso aí. Agora, para você ficar melhor ainda no assunto, tá certo? Nesses cinco assuntos, dá uma olhada aí embaixo, no link que tem, embaixo do vídeo, e você vai ter acesso a um caderno de questões do SAS, para treinar dentro desses assuntos que a gente acabou de ver. E você vai ficar, ó, muito bem para a prova de linguagens e códigos. SAS te ajudando aí na sua preparação para o Enem, certo? Até mais e resolve as questões! E você vai ficar, ó, muito bem para a prova de linguagens e códigos. E você vai ficar, ó, muito bem para a prova de linguagens e códigos. E você vai ficar, ó, muito bem para a prova de linguagens e códigos. E você vai ficar, ó, muito bem para a prova de linguagens e códigos. E você vai ficar, ó, muito bem para a prova de linguagens e códigos. E você vai ficar, ó, muito bem para a prova de linguagens e códigos. E você vai ficar, ó, muito bem para a prova de linguagens e códigos. Obrigado.